RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre a unidade básica da vida, as células. Células são pequenos pacotinhos muito interessantes, repletos de coisas em seu interior, como as organelas e outros componentes, capazes de realizarem uma infinidade de funções no nosso corpo, como absorver nutrientes e convertê-los em energia, trabalhar em equipe com outras células para produzir substâncias que o nosso corpo precisa e muito mais. Cada célula trabalha como se fosse uma mini fábrica e, dentro dela, diversos processos complexos acontecem a todo momento, realizando funções específicas. Vamos olhar dentro dessa maquinaria incrível que é a célula, bem de pertinho. Bora lá comigo! Aqui nós temos um integrante muito importante na célula, que faz parte da classe das macromoléculas, ou seja, uma molécula bem grande e complexa, chamada de proteína. As proteínas são incríveis, fazem diversos trabalhos dentro da célula, fornecem suporte estrutural, auxiliam reações químicas e, até mesmo, constroem e reparam células. Imagine a estrutura das proteínas como uma cadeia de aminoácidos. Pense nos aminoácidos como contas em uma pulseira que se dobram e se retorcem em formas tridimensionais distintas. Imaginou aí? Então, a pulseira inteira seria a proteína, tudo bem? E as contas da pulseira seriam os aminoácidos. Os diferentes tipos de aminoácidos que compõem uma proteína possuem diferentes propriedades químicas, propriedades essas que determinam sua função. As proteínas podem ainda ter diferentes formas, uma esfera redonda e globular ou longos fios torcidos e estreitos, por exemplo. A depender de sua forma, a proteína pode interagir com diferentes compostos, fornecer suportes estruturais e muito mais funções que uma proteína pode exercer dentro da célula. Ok, agora que falamos sobre proteínas, vamos diminuir o zoom para analisar como os diferentes tipos de células se unem para realizar uma variedade de funções em um organismo. Vamos falar agora das especializações celulares, que é o processo pelo qual uma célula assume uma estrutura e funções específicas. Então, para ajudar a entender melhor esse conceito, vamos considerar uma analogia com um cinema, onde o cinema é o seu corpo. No cinema, existe o caixa, que fica na bilheteria do cinema e que lida com todo o dinheiro. O vendedor de salgadinhos fica lá na bomboniere e ele lida com a pipoca, com os doces e salgados. Temos também o operador da sala de cinema, que fica na porta da sala direcionando as pessoas para o filme correto que compraram no bilhete. Nesta analogia, cada pessoa tem suas próprias funções distintas e lidam com diferentes coisas, como dinheiro, pipoca ou ingressos, certo? De maneira semelhante, o corpo também é composto de células especializadas com funções únicas, como os glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio no sangue, células musculares, que se contraem e relaxam, ou mesmo células nervosas, que carregam mensagens por todo o corpo. Lembra quando eu te contei sobre as proteínas e suas diversas funções que elas exercem? Bom, a especialização celular é baseada em quais proteínas estão presentes ou ausentes na célula. É a combinação única de proteínas de uma célula que determinam quais funções podem ser realizadas. Mas nenhuma célula funciona sozinha, porque o trabalho em equipe faz tudo funcionar muito melhor. Grupos de células especializadas que desempenham funções específicas para o organismo são organizadas em tecidos. Olhando para trás, lá naquela nossa analogia com o cinema, vimos que existem várias pessoas em cada departamento do cinema, que trabalham juntas para ajudar o cinema a funcionar de forma eficiente, não é? Da mesma forma, nossas células especializadas trabalham juntas como tecidos para ajudar o funcionamento do organismo. Os glóbulos vermelhos constituem o sangue, um tecido conjuntivo que move substâncias importantes por todo o corpo. As células musculares ajudam a formar o tecido muscular, o que ajuda o corpo a se mover. Os neurônios, por sua vez, ou também chamados de células nervosas, constituem o tecido nervoso, que ajuda o organismo a processar informações. Então, quais são as principais conclusões sobre a especialização celular? Primeiro, as células são a unidade fundamental da vida. Elas são as menores unidades estruturais e funcionais de um organismo. Segundo, as proteínas ajudam a realizar diversos processos celulares. Terceiro, as células especializadas realizam funções específicas em um organismo. Pense lá naquela analogia do cinema, onde cada pessoa tem a sua função específica. E quarto, os grupos de células especializadas juntam-se como tecidos para realizar uma ou mais funções específicas para o organismo. Por hoje é só! Bons estudos e até logo! Tchau! Tchau! Tchau!